Fala galera! Aqui quem fala é o Felipe do canal Tilly Design. Nesse vídeo vamos desenvolver o efeito Image Overlay com CSS. Image Overlay podemos dizer que é como se fosse um filtro onde temos uma caixa com determinada cor de fundo e uma transparência sobreposta a uma imagem. Então vamos lá? Vamos começar aqui pelo HTML. Vou criar uma div class Overlay Box Onde vai ficar a nossa imagem de fundo Vamos ver aqui no nosso CSS Overlay Box Vamos ter então Background Image URL Img.jpg Que é uma imagem que eu peguei na internet Vamos ter um width de 100% height de 550 pixels Vamos dar uma olhada Aqui está a nossa imagem Beleza! Vamos precisar colocar também um position Relative Vamos criar agora o efeito Overlay Overlay Box As Before Vamos ter o nosso Position Absolute Top 0 Left 0 width width 満 width 100% width width 100% width Contente Vamos deixar vazio E vamos adicionar um background color RGBA 0,0,0 A cor preta Com uma opacidade De 0,5 Vamos dar uma olhada Beleza Veja que já deu uma modificada Vamos aumentar aqui Para 0,6 Escurecer um pouco mais Show de bola Vamos vir aqui e adicionar um texto Texto aqui Perceba que você não vai enxergar o texto Ele está aqui bem no canto Se você ver ele está atrás da opacidade Para resolver isso Vamos vir aqui Adicionar Uma div E o nosso conteúdo vai vir aqui Texto aqui No nosso CSS Vamos ter então Overlay box Div Position Relative Isso já vai resolver Vou colocar aqui também Um font Size 50 pixels Color Branca Text Align Center Vou dar um Padding top Aqui 50 pixels Vamos dar uma olhada Agora o nosso texto tem que Cair em cima do Overlay Veja só Funcionando Beleza Então galera É isso aí É um efeito simples E rápido de fazer Porém bem bacana Para você usar no seu projeto Espero que a dica Seja útil Para você Não deixe de curtir o vídeo E de se inscrever aqui No nosso canal Até a próxima Feito! E aí E aí E aí E aí Obrigado.